A pesquisa identificou 100 cidades brasileiras com população acima de 100 mil habitantes, analisando indicadores como PIB per capita, renda média dos trabalhadores, conexão de banda larga e docentes com ensino superior. Maringá ocupou o 21º lugar no ranking e entre as 9 cidades paranaenses listadas, ficou atrás apenas de Curitiba. Maringá possui uma série de ativos que são importantes para as empresas. Nós temos infraestrutura, uma condição privilegiada em relação à geografia, nós temos o mercado dinâmico, nós temos setores muito potenciais e sem falar também da qualidade de vida. O diretor executivo do Codem explica quais são os setores em Maringá que mais oferecem oportunidade de negócios. Muitos dos nossos setores são potenciais, então nós temos a maior parte do PIB no setor de serviços, a gente pode verificar educação, saúde, nós temos também setor da tecnologia da informação, construção civil, o nosso agronegócio gera bons produtos, então de certa forma a gente tem uma série de oportunidades. Um dos setores que mostram crescimento em Maringá é o de tecnologia da informação. Ednei é empresário na área e fala sobre o cenário de TI na cidade. O nosso setor é um setor organizado, o setor de tecnologia da informação, os empresários têm uma organização forte, isso propicia um crescimento dos profissionais de tecnologia e apoiado pelas várias academias que estão trabalhando aqui em Maringá hoje e o nosso setor vem crescendo em função desse investimento, investimento em produzir produtos e serviços de qualidade. Temos hoje em Maringá um dos maiores índices de empresas certificadas em qualidade de desenvolvimento de software e serviços. Isso torna Maringá, sim, um polo de desenvolvimento, atrai talentos e clientes.